Oi, eu sou a Mila, e o meu bichinho mágico Marvel pode se transformar em qualquer coisa! Nosso transforma! Este aqui é o robô Freezy, uma versão policial robô do policial Freezy! Mas que sujeito bonitão! O robô Freezy tem três modos, desligado, moderado e durão. Vamos fazer uma demonstração. Mila, jogue lixo no chão, por favor. Por favor, recolha esse lixo. Morpho, morfe em um coletor de lixo. Morpho, morfa! Obrigado, você é uma boa cidadã. Agora vamos demonstrar o nível durão. O lixo é uma doença, e eu sou a cura. Você é que está preso. Mas o que é isso? Me solta! Ai, acho que o modo durão acabou ficando durão demais. Morpho, precisamos colocar o robô Freezy no modo desligado. Vem, vamos lá! Parado! Você está preso por pisar na grama. Mas eu não andei sobre a grama. Mas você ia. Morpho, aperte o botão do robô Freezy. Aham! Ativa! Jato voador! Morpho! Morpho numa roupa voadora! Morpho! Morpho! Vamos lá! Mas rápido, Morpho! Ah! 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 Ele é muito rápido, Morpho. Mas como é que pega um policial? Causando o máximo de crime possível! Vamos! Seu guindaste é muito barulhento. Você está presa. O quê? Vou jogar esse lixo no chão. Permaneça no veículo, cidadã. Eu já volto. Ele está vindo. Morpho! Morpho numa viatura policial. Morpho! Morpho! Não salte isso. Você está presa. Vai ter que me pegar primeiro. Morpho, está preso. Me deixem sair. Você está preso por ser durão demais. É a primeira vez que eu preciso prender a mim mesmo. Todos os dias são mágicos com um pet mágico. Pegou bem, Mila. Caiu bem no meu chapéu. Tubarão! É um tubarão! Ah, não! Nós temos que ajudá-lo. Morpho, morfe em uma lancha pra gente chegar mais rápido. Morpho! Morpho! Estamos vindo de salvar! Morpho, é o prejo? Ah! Você está preso na alga. Eu vou te ajudar, Morpho. Você está bem? Eu estou bem. Mas eu não vi onde o tubarão foi parar. Acho que foi embora. Morpho, você precisa morfar de volta pra se soltar e ficar livre. Não se preocupe. Vai ficar tudo bem, eu prometo. A gente está aqui com você e o tubarão não está mais por aqui. Vamos brincar. Que tal a gente brincar de seguir o líder na água? Me sigam! É o tubarão de novo. Morpho! Morpho! Espera aí. Eu conheço essa risada. Acho que o Orpho está só fingindo ser um tubarão bravo. É uma pedadinha. Isso não é muito legal. Não, não é. Mas e se a gente mostrar pro Orpho como ele fez a gente se sentir? Morpho, morphe agora mesmo em um tubarão maior do que o Orpho. Morpho! Morpho! Agora, sem maldade, Morpho. Só nade em volta do Orpho. Orpho, não é um tubarão de verdade. É o Morpho. Você enganou a gente. Então eu quis mostrar como a gente se sentiu. Desculpa, Morpho. Calma, eu sei que você não queria assustar a gente. Orpho, brinca! E por que a gente não brinca todo mundo junto? É! Vamos brincar de água e esconde. Ou podemos brincar de corrida de golfinho. O Morpho e o Orpho podem morfar em golfinhos. E a gente sobe em cima deles e faz uma corrida. Ah, Morpho e Orpho! Morpho! Não deixe a bola cair na água. Tubarão! Sou só eu! Não é um tubarão. É o papai. Com o chapéu de batatana. Ah, papai! Ei! Que tal uma corrida de papai versus golfinhos? Todos os dias são mágicos com um pet mágico. Tá animado pra ajudar a April no projeto de artes, Croma? Vamos lá! Mila! Tô aqui, Morpho. Mila! Quero que vire um urso grande e assustador. Ah, Morpho não gosta disso. Vai ser bem legal, Morpho. Anda logo! Tá bom, Mila! Beleza, Morpho. Hoje vai ser um dia de travessuras. Hã? Ah, quer dizer, um dia mágico. Tá bom, Mila! Depois de ajudar a April, a gente pode tomar sorvete, Morpho. Morpho? Morpho! Um urso! Oi, Mila e Morpho. Essa é uma transformação nova? É! Sim, pode crer. Morpho, ruge! Vai! Ai! Por ali, Morpho! Olha, é a April! Vamos lá! April! O que aconteceu? Mila? Mas... Você não tava aqui com o Morpho? Eu e o Morpho? Ai! Só pode ser o meu reflexo do mundo do espelho! A Mila do mal! Só existiu um jeito de parar ela. Morpho, eu sou a verdadeira Mila! Não! Eu sou! Já sei! Não! Eu sou a verdadeira Mila! Não! Eu sou! Ah! O que que é isso? Ah! Morpho! Eu quero que vire um tubarão enorme e assuste eles! Ah! Não, Morpho! Eu quero que vire um helicóptero e fuja daí! Ah! Morpho não sabe o que fazer! Ah! Não foi isso que eu te pedi! Ah! Você não entendeu nada! Mila verdadeira? Sim! Fiquei tão preocupada com você! Ah! Eles vão ver, só! Olha! A Mila do mal tá fugindo! A gente tem que fazer ela entrar no Senhor Espelho! Morpho! Eu quero que vire um helicóptero! Tá bom! Ah! Hora de você ir pra casa! Nem pensar! Ah! Ah! Não! Você tá seguro, Morpho! Morpho ama, Mila! Ei, papai! Olha pra mim! Eu não tô te vendo, Mila! Aqui em cima! Morpho e Mila, os super-heróis! Orpho também quer brincar! Hã? Orpho? O que você tá fazendo? Uniforme de herói Orpho! Viva! Agora todos somos super-heróis! Vamos ter um dia mágico! Oh! Tive uma ideia! Vamos apostar uma corrida! Morpho contra Orpho? Orpho contra Morpho! O primeiro a chegar no topo da montanha vence! Atenção! Preparar... Vai! Orpho... Orpho! Peraí! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh! They're pulling! Oh oh! Eles tão na frente! Vamos pular! Oh 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 oh! Uau! Isso aí! Morpho, isso não foi legal! Muito bem, Morpho! Nossa, eu nunca fui tão forte! Acho que eu sei um atalho! Vai por ali, Morpho! A gente tá vencendo, Morpho! Viva! Morpho, crie asas e uma mochila a jato pra gente pular sobre o rio! Ha 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 ha! Uau! Morpho, morfe asas pra gente chegar lá no topo da montanha! Morpho, morça! Morpho! Morpho, tá cansado! Morpho também! Mila venceu? Eu acho que foi um empate! Morpho não venceu? Todos nós vencemos! Não importa quem venceu! O que realmente conta é que nos divertimos! Ha 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 ha! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico! Ou com dois! Ha ha ha! Olhem! Tá chegando um leão novo no Santuário dos Animais! Eu amo leões! Orpho, amo leões! Não! O leão! O leão! Fica frio, Joe Mecânico! Eu acho que era só o Orpho! A gente vai achar ele! Morpho, se transforme num cão farejador! Morpho, transforma! Morpho, transforma! Sentiu o cheiro do Orpho! Vamos nessa pegar ele! Mas não era o Orpho! O leão! Morpho, viril! Carro de safári! Morpho, transforma! É um leão! Pra que lado foi o Orpho? Valeu! Eles acham que o leão é o Orpho! Ele tá ali! Peguei ele! Orpho, você tá assustando todo mundo! Orpho não assustou ninguém! É um leão! Morpho e Orpho, virem ratos de brinquedo! Morpho e Orpho, transforma! Pro santuário dos animais! Caramba! Obrigado por terem trazido ele! Vem, Tittles! Tchá, Tittles! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Eu já disse que sempre que vocês aprontarem, nós pegaremos vocês, bandidos! Obrigado, Mila e Morpho! Se nós tivéssemos o nosso próprio pet mágico, poderíamos causar mais problemas na cidade! Olha, é o Orpho! Você consegue nos tirar daqui? Oh, não! Os meus carros! Se eu trabalhar, o que é? Como foi que saíram da cadeia? Não, na minha cidade! Oh, não! É um policial, o Fris! Rápido, Orpho! Vire algo bem grande! Um dinossauro! Achei que daria mais medo! Um macaco? Ei! Devolve a minha câmera! Por favor! Vem aqui pegar! Os bandidos usaram um robô pra fazer isso! Um robô? Hum... Vamos pegá-los, Joy Mecânico! Os bandidos! Tem um dinossauro muito assustador! Um robô e agora um dinossauro! Que estranho! Vamos pegá-los, policial Fris! Os bandidos malvados e o macaco deles colocaram minha câmera lá em cima! Vamos encontrar esses bandidos, Morpho! Um robô, um dinossauro e... Um macaco? Acho que os bandidos estão com um Orpho! Pode deixar que nós vamos pegá-los, April! Ah, não! É a Mila e o Morpho! Rápido, Orpho! Vire alguma coisa bem grande! Morpho? Morpho e um dinossauro também! Morpho! Morpho! Não é grande o bastante! Ah! Ah! Morpho e um robô também! Morpho? Morpho! Eu não estou nada bem, Morpho! Pare com isso! Tá bem! Morpho tá cansado! Eu disse que sempre pegaremos vocês quando vocês aprontarem bandidos! Ah! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Olha, Morpho! É assim! Morpho que amei! Morpho que amei! Não se preocupa, Morpho! Você vai aprender como se faz! Mas nunca vai ser tão bom quanto esse carinha aqui! Esse é o Boba! Nosso novo pet mágico! O Boba adora fazer bolhas! Ele costuma até... borbulhar de tanta alegria! Uou! Viram só? Parece ser bem divertido! Ui! É... Boba! Já tá alto o suficiente! Eu não consigo sair! Morpho! Morpho em alguma coisa grande! Ah! Ah! Carinha! Ah! Agora! Morpho, seu varabila! Ah! Mila? Ah-oh! Mas o que é que... Ah! 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 Socorro! Socorro! Morpho, ajuda! Ah! Ah! Uau! Ah! Ah, não! Tem um carro caindo do céu! Ufa! Hahaha! Achei você, Boba! Olha só! Não dá pra soprar suas bolhas mágicas por todo lado! Tá causando muitos problemas! Tá vendo? Papai! Morpho! Você pode estourar minha bolha? Uau! 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 Valeu, Morpho! Ah! Ah! Ah, não! Uau! 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 Mila! Você me salvou! Muito obrigada, Morpho! Viva! Muito bem! Ah! Eu já tava ficando em dúvida se eu ia voltar a ver minha viatura! Bom, Boba! Na próxima vez que você borbulhar... Tenta não exagerar, tá bom? Ah! Morpho! 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 Ah! Ah! Hi! Um banho de slime! Ah, não! São os bandidos! Isso! E vamos jogar slime na cidade inteira! Não! Não conte o plano pra eles, idiota! Precisamos parar eles! Morpho! Morpho e o... Hã? Hã? Não na minha cidade, Mila e Morpho! O que vocês pensam que estão fazendo? Precisamos pegar os bandidos! Vocês precisam é limpar essa bagunça de slime que fizeram! Agora! Vamos limpar o slime rapidinho! É! Agora vamos impedir os bandidos de jogar slime na cidade! Oh, não! Slime! Lá estão eles! Olha! Eles vão jogar slime no policial Freeze! Oh-oh! Morpho! Afaste o slime com a sua tromba! Vocês estão sujando tudo de slime de novo! Limpem agora! Mas nós... Já! Está bem, policial Freeze! Viva! Agora falta ali! Morpho! Morpho não alcança! Ah... Precisamos de algo que alcance o slime alto! Morpho! Morpho é um caminhão de bombeiros! Ha-ha-ha-ha! Morpho! Morpho! Viva! Conseguimos, Morpho! Mas agora precisamos pegar os bandidos! Vamos lá! Lá estão eles! Rápido, Morpho! Jogue água neles! Você consegue, Morpho! Pois então! Eram os bandidos jogando slime pela cidade! Isso! Foi o que eu tentei te dizer, policial Freeze! Me desculpem, Mila e Morpho! Eu acho que eu me precipitei! Mas obrigado por limparem a cidade! Agora eu preciso limpar esses bandidos das ruas! Tudo bem! Pelo menos pegamos os bandidos e seu slime! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico! Morpho! Essas flores tão lindas, Mila! Acho que vamos precisar de mais terra em volta das amarelas! Hihihi! Morpho! 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 Obrigada por ajudar, Morpho! Acho que as flores precisam é um pouco de água agora! Morpho, força! Ah não, Morpho! Você se sujou e encheu tudo de lama Morpho, ama lama! Você tá todo enlameado, Morpho Até demais! Vamos, Morpho! Vamos fazer com que o dia seja mágico E tomar um banho Hum, esse banho tá tão gostoso e quentinho E olha, estou enchendo de bolhas Morpho, não é um banho! Vamos lá, Morpho! É hora do banho Morpho, força! Aguenta aí, Morpho! Hum, ele pode morfar em uma bola Mas aí ele vai sair quicando Ah, tive uma ideia! Morpho, morfe em um pinguim pra mergulhar aqui dentro da piscina! Morpho! Morpho! Eu te pego, Morpho! Ah! Ah! Morpho escorrega! Nossa! Um pinguim deslizando! Ai! Morpho! Eu tô indo te pegar! Temos que parar com isso! Você tá enlameando a cidade inteira! Cuidado com o senhor Vanderbuss! Morpho! Morpho e uma esponja grande! Pra sugar a água e a gente parar! Morpho! Morpho! Meu sorvete! Eba! Sorvete! Uou! Cuidado, Morpho! Morpho! Eu estou todo molhado! Lama! Como eu odeio lama! Vá pra casa e leve sua sujeira com você! Me desculpe, senhor Vanderbuss e Bark! Eu já tô indo! Muito bem, Morpho! Seu esponjinha! Vamos entrar na banheira e tirar essa lama toda! Bom, finalmente colocamos o nosso Morpho e lameado no banho! Pois é! Agora que você tá limpo, Morpho, pode sair da banheira! Morpho, tá tomando banho! Morpho, fica! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Ha ha ha! Ha ha ha! Hum! Aí, pessoal! Olhem só o que eu fiz! Ha ha! Pros meus melhores amigos! Eba! Hum! Hum! Morpho! Eu ia dar um pra ele também! Hum! Hum! Ah! 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 O que que é isso? Ah! Ah! Essa não! Transformar em bola! Morpho! Eu não sei onde ele se meteu! Relaxa, Mila! Nós vamos achar eles juntos! Valeu, April! Vamos começar por onde? Pelos lugares que ele mais gosta! Começando pelo... Caminhão de sorvete! Super-herói! Super-herói! Um distintivo de melhor amigo pra mim! Morpho, quer o distintivo! Eu quero ver você pegar! Ele não viu a gente! Geraldo! Você viu o Morpho? Ah! Essa não! O Morpho tá em apuros! Eu tenho que ajudar ele! Mas como a gente vai chegar lá? Morpho! Mila! Você tá bem? Bandidos maus! Morpho, vire uma super roupa pra pegarmos eles juntos! Morpho, transforma! Temos que ir mais rápido! Perem aí mesmo, bandidos! Tá bom. Leva o distintivo. Peraí! Você não fez ele pra mim? Morpho, você fez ele pra mim? Eu adorei! Tá triste porque não ganhou um distintivo? Mila fez um pro Morpho! É claro! Você não é só o meu melhor amigo. Você torna todo dia um dia mágico. Olá, Mila e Morpho. Oi, tia Augustine. Um presente pra tia! A gente fez esse colar com garrafas plásticas recicladas. Ai, esse colar é maravilhoso! Ai, obrigada! Muito bem, vocês querem um bolo? Morpho, eu gosto muito de bolo! Ah, o meu colar desapareceu! Relaxa, tia Augustine. A gente vai achar ele. Ah! Ah! Esse é um caso pra detetive Mila! Mila! Aham! A primeira pista! Ah! Ah, um papel de bala! Como vamos achar o colar? Já sei! Morpho, eu quero que vire um cão farejador! Agora segue o cheiro dessa bala! Mandou bem, Morpho! Achou mais um papel! Ah! O que houve, Morpho? Não tem mais papel de bola! Deve ter alguma outra pista por aqui! Aham! A segunda pista! Agora a gente já sabe quem foi que roubou o colar! Foi o coelhinho? Não, seu bobo! Os bandidos! Isso deve valer uma fortuna! Devolve isso agora! O colar da tia Augustine! Vamos dar um fora daqui! Como poeira! Aí! Voltem já aqui! Morpho, vire uma asa delta! Ah! Ali estão eles! Os bandidos são rápidos! Morpho, pose ali em cima! Morpho, eu quero que vire uma aranha! Morpho, vai! Toma! Se prepara pra lançar uma grande teia entre os prédios! Agora, Morpho! Ah! Ah! Conseguimos! Bom trabalho, detentive Miller e Morpho! Pegaram os ladrões do colar! Ah! É o meu colar! Pode deixar comigo! Obrigada! Se a gente não tivesse sido pego por essa teia, teríamos vendido o colar por uma fortuna! Winston! O Morpho e eu fizemos aquele colar usando plástico reciclado! Não! Você disse que era um colar de diamantes! Ah! Pode até ter sido feito de plástico! Mas é a coisa mais preciosa que eu tenho, porque foram vocês que fizeram! Obrigada! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Terminei! Uau! Essa máquina do tempo é o máximo! Valeu pela ajuda, professora Paula! Eu tô louco pra levar pra escola! Uau! Eu quero aquilo! Ei, o quê? A máquina do tempo! Vamos pro futuro! Morpho! Eu quero que vire um foguete pra gente ir atrás do Winston e dos bandidos! Uau! A gente tá no futuro! Lá estão eles! Esse cachorro robô é demais! Eu quero ele! Se o Winston quer um robô, vamos dar um pra ele! Transforma! Pode ir largando, Winston! Cai fora! É minha! Morpho! Eu quero que vire um triceratopo e venha salvar a gente! Morpho! Morpho! Transforma! Corre! Rápido, Morpho! Winston! Aperta o botão e abre o portal! Derrotei o tiranossauro! Derrotei o tiranossauro! Mas pra onde ele foi? Rápido! Me sigam! Ei! Aqui atrás, dinossaurinho! Fiquem onde vocês estão! Não se mexam ainda! Agora! Vai! Aperta o botão, Winston! Eu não quero mais isso aí! Acho que é melhor a gente devolver pra professora Paula! Todo dia é um dia mágico com os beijinhos mágicos! Prontinho! Dois robôs pequenos como solicitado! Excelente! O que você disse? Nada! Obrigado, viu? Tchau, tchau! Você trouxe tudo, Yarn! Trouxe? Perfeito! Ui, olha! São os bandidos! Olha, são os bandidos! Pseu! Morpho! Mila? Cadê a bola? Esqueça a bola! Vamos embora! Agora! Pode vir comigo! Tá bom! Morpho! Você quer brincar de outra coisa? Não! Ah, tá bem! Você quer ir pra casa? Não! Ahm... Tem alguma outra ideia? Não! Morpho, pegue aqueles sorvete! Morpho, pegue aqueles sorvetes! Ah, Mila! Você tá muito estranho, Morpho! Você nem quer se transformar! Não! E você só diz não, não, não! Papai! O Morpho tá esquisito! Olha, Mila! Isso não é muito legal de se dizer! E aí, Morpho! Tá afim de um pouco de sorvete? Não! Não quer sorvete? Isso não pode estar certo! Viu? Esse Morpho não é real! Bandidos! Morpho, agora pegue aquela bola! Ha, ha, ha! He, 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 he! He, he, he! Ei! Ha, 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 ha! Papai! Estão ali! Ai, não! É o papai da Mila! E aí, Mila! O que você tá fazendo? Ah, você sabe! Coisas de menina! Psiu! Morpho! Vem aqui! Tudo bem, então! Pode continuar! Até logo, Mila! Tchau, papai! Agora, um pouco mais de traquinagem! Morpho! Pinte a parede! Agora, vire uma... Viatura policial! Não! Um caminhão de bombeiros! Não! Um elefante tão! Não! Ah! 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 Oh, Mila! Você não tá bem! Tem que ficar em casa e descansar! A Mila tá doente! Sim, Morpho! Eu preciso ir no centro comprar uns remédios! E você é o encarregado de não deixar a Mila se meterem em encrenca! Tá bom! Ah! Mas eu me sinto ótima! Desce daqui! Ah! Ah! Desce daí! Ah! 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 Mas o papai disse... Vamos lá, Morbo! Vamos tornar hoje um dia médico! Tá bom! Como o Bargui subiu aí? Tava perseguindo um gato! Conseguem ajudar ele a descer, Mila e Morpho? Claro! Morbo, vira um... Vira? Vira! Vira! Morbo, vira! Acho que ela quis dizer vira! Isso! Morbo, vira um... Pite... Pite... Ante! Quer dizer um trampolim? Tá bom! Não! Eu quis dizer pterodátilo! Ah! Ah! Ai, meu bolo! Meu lindo bolo! Agora eu vou ter que fazer outro! Fica tranquila, Sr. Vanderbools! Vamos trazer o Bargui de volta! Bargui! 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 Ele tá ali! Um carro! Hora de se transportar! Morbo, vira um cabi... Cabi... Atchim! Morbo, retoma! Ai, eu ia dizer cabião! Tipo aqui... Mila! Mila! Beleza, Morbo! A gente tem que achar o Bargui! Com quem a Mila tá falando? Ah! Ah, você tá aí, Morbo! Cadê o Bargui? Aponte! Atrás dele! Bargui! Aguenta firme! Rápido! Mire um golbinho! Ai, um golbinho! Assim! Golfinho! Cheguei você! Eu vou levar você pro Sr. Vanderbool! Obrigado por salvarem o Bargui, Mila e Morpho! Agora vamos pra casa, minha bolinha de pelos! Beleza, Morbo! Vamos ver quem mais precisa de ajuda! Mire um sapo... Um sapo... Oh, sim! Você já se aventurou demais por hoje, Mila! Agora precisa dormir! Todo dia é um dia mágico... Com os bichinhos mágicos! Sete... Oito... Nove... Dez! Se divirtam com o Esconde-Esconde! Prontos ou não, lá vamos nós! Um dinossauro de brinquedo! Eu queria poder ver a cidade toda! Eu tive uma ideia! Morpho, eu quero que vire um pterodátilo pra gente poder voar! Ah, eu vi uma coisa! Winston! O que você e o seu tio estão fazendo aí? Vendo pássaros! Ali está ela! Encontrei! Com aquela chave, eu vou poder ter um bichinho mágico! Achei vocês! Estamos brincando de esconde-esconde! Oh, a gente pode brincar também, Winston! Eu tô fora! Tchauzinho! A gente tem que ficar de olho nos bandidos e também procurar os nossos amigos! O que vamos fazer? Hmm, já sei! Morpho, eu quero que vire um brachiosauro e me leve na sua cabeça pra eu ver a cidade toda! Apareçam logo, onde quer que estejam! Ele tá tentando roubar a chave do papai! Os bandidos estão tentando roubar a chave do pet shop mágico! Eu não tô vendo nenhum bandido! E a chave tá segura! Tchau, Mila! Viva! Consegui, consegui! Eu... Não consegui! Peraí! Você tá brincando de esconde-esconde? George! A chave! Morpho, vire um tiranossauro rex! Rápido! Um tiranossauro! Um tiranossauro? Onde? Ah! Eu desisto! Peraí! Winston! Eu sabia que você tava brincando! Eu não tô brincando! Papai! A sua chave! Ela tava segura com você por perto, Morpho! Winston achou todos nós! Bandido ganhou? Olha, eu já disse que eu não tô brin... Peraí, eu ganhei? Qual é o prêmio? É brincar de novo! Outro dia mágico com os bichinhos mágicos! Pra onde foi o outro bandido? E aí, então... Será que ninguém vai me encontrar? Ai, Morpho! Não é demais que nada de estranho esteja acontecendo no Santuário dos Animais? Tem alguma coisa estranha no Santuário dos Animais? Os tigres acham que são pinguins! Os macacos acham que são tigres! Os pinguins acham que são elefantes! Ai! Esses animais confusos precisam de ajuda! Rápido! Se transforme num tigre! É isso aí! Agora, vai lá e mostra pra aqueles tigres doidos como eles devem agir! Morpho, ajuda a tigres! Elefante, macaco! Se transforme num guindaste e levante aquelas árvores! Falta aqui, macaquinho! Não, quer dizer, elefante! Professora Paula! O que tá acontecendo? Mila! Morpho! A girafa achou que o meu raio hipnotizador era comida e pegou quando eu tava distraída! Girafa tigre? Então é por isso que os animais estão meio maluquinhos! Eles acham que são outros animais! Morpho! Se transforme num dragão e pegue o raio hipnotizador! Rápido! Morpho! Essa não! O que a gente vai fazer? Pegar o raio antes que ele atinja a gente! Vamos ajudar os outros animais! Toma cuidado com girafas famintas da próxima vez, professora Paula! Morpho! Olha mais alto! Isso! Oi, Mila, Morpho e Boba! Vejam só a minha mais nova invenção! Que negócio incrível! O que isso faz? Torna qualquer coisa maior! Pode tornar as bolhas do Boba maiores? Só tem um jeito de descobrir! O que é que está acontecendo? Essa não! O Pet Shop Mágico! Morpho, se transforme num helicóptero e tire a gente dessa bolha! Agora, vou ir até o Pet Shop Mágico e estoure aquela bolha! Depois de estourar a bolha, se transforme num paraquedas para o Pet Shop pousar com segurança! Espero que ele tenha te ouvido! Morpho, estourar bolha! Morpho, paraquedas! O perigo já era! Parado! Você está preso! Tem o direito de permanecer aumentado! Qualquer bolha que fizer pode e será usada contra você no tribunal, tá bom? Essa não! Tá tudo dentro das bolhas! Morpho, se transforme num super-herói! Morpho, transforma! Agora, fica... Paraginho! Megamorpho! 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 Olha ele ali! A gente veio te ajudar, boba! Agora, vamos salvar os prédios que estão nas bolhas! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Viva! Viva! Hey, Priu! Morpho! Morpho em uma bola! Viva! Hihi! Eu queria poder virar outras coisas também! Eu tive uma ideia! O Glitter Pug pode nos transformar em pets mágicos! Nós podemos virar o Morpho! Agora, vamos brincar! Kenky Car, mais alto é o vencedor! Faixa o Morpho! O que? Que ótimo! Morpho em helicóptero! Morpho é o peixeiro! Esse é o Vandagoso? Nossa, isso não é nada bom! Vamos seguir eles! Tente aterrissar, April! Isso não é... Nada fácil! Ah não! Eles bateram no guindaste! Morpho? Uma bola que quica! O Morpho tá bem! Mas o guindaste tá balançando! Não se preocupe, Mary Construtora! Eu tô aqui pra... Socorro! Rápido, Morpho! Morphe agora em um avião! Morpho! Morpho! Ufa! Dessa vez eu quero virar um robô! Eu tenho outra ideia pra pegá-lo! Precisamos trabalhar juntos! Morpho! Parados aí! Não! Conseguimos! Vocês dois causaram muitos problemas pela cidade! Eu sinto muito, Millie Morpho! Eu não deveria mais ser um Morpho! Pode nos fazer voltar ao normal, por favor, Glitterbug! Eu estava me divertindo tanto! Foi divertido! Mas ser um Morpho é difícil demais! Fico feliz de voltar a ser eu mesma! Só pode existir um Morpho e uma April! E eu amo vocês dois! Eita! 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 Olha, Morpho! Tudo perdeu a cor! Já sei, Morpho! Morpho em um pincel de tinta mágico! Morpho em um pincel de tinta mágico! Morpho! A grama não é azul! É verde! Ótimo, Marvel! Caramba! Presta atenção no que faço! O sinal estava verde! Estava verde pra mim! Digo, branco! Ahá! Então é você que está roubando toda a cor da cidade, né, Cron? Você não devia fazer isso! Um mundo sem cor não é legal! Ah! Ah, tigre divertido! É engraçado mesmo! Vamos pintar mais animais com cores engraçadas! Ei! Ah! Você está aí, Cron? Estava procurando você! A cidade está cheia de problemas porque você roubou todas as cores! O Morpho pode ajudar a Cron a pintar tudo de novo com suas cores originais! Bom, parece que a senhora estava certa! Pode passar, por favor! Uau! Vocês já resolveram todos os problemas da cidade! Morpho e Cron a trabalharam muito bem juntos! E aí? Oi, Mila e... E Morpho, parece que eu estou muito gripado e eu não vou conseguir trabalhar! Podemos ajudar, Sr. Joey? Morpho, ajuda! Esses veículos precisam ser entregues o quanto antes aos seus donos e eu montei essa... Eu montei essa lista! Oh-oh! Os nomes dos donos dos veículos estão borrados! Mas acho que a gente consegue adivinhar! Morpho, Morpho em um grande caminhão vermelho! Morpho em um grande caminhão vermelho! Morpho em um grande caminhão vermelho! Acho que o trator deve ser do policial Freezy! Policiais precisam de tratores? Acho que é o que diz na lista! Tá bom! Mas... mas isso é... Desculpe, policial Freezy, mas estamos com muita pressa! Desculpa, eu não vi vocês aí! Não, não, não! Acho que cometemos um erro, Morpho! Morpho agora em uma viatura também! Morpho, pega eles! Agora vamos tentar levar os veículos aos donos certos! O trator eu acho que pertence ao... Fazendeiro Bob! Oi! E o caminhão de sorvete deve ser do Geraldo! Isso aí! Viva! Viva! Oi, Mila e Morpho! Deu tudo certo? Entregamos todos os veículos, Sr. Joey! Ótimo! A lista ajudou vocês? Então... Se afastem! O que é isso, policial Freezy? É um aparelho de troca de corpo! Eu tenho que guardar bem nele antes que cause um caos! Opa! Desculpa aí, April! Eu tenho bigode? Essa não! Eles trocaram de corpo! Essa é a April! Oi, Morpho! E esse é o policial Freezy! Oi, Morpho! Peraí! Como assim? Não! Me ponha no chão! Eu que era o todo sorvete! Policial Freezy! Me ajuda! Foi mal! Eu sou a April! Mila! Faz a gente voltar ao normal! Mas não tem mais bateria! Precisa ser carregado pra fazer vocês voltarem ao normal! Não se preocupe! Eu vou dar um jeito! Ponha um caminhão de sorvete no chão! Não vamos obedecer as ordens de uma pirralha! Não na minha cidade! Não sejam perversos, bandidos perversos! Relaxa, Freezy! Rápido, Morpho! Vire um caminhão com caçamba! Vamos pegar os sorvetes, Morpho! Pra frente! Espera pra trás! Um pouco pra direita! Um pouco pra esquerda! É! Solta o caminhão! Vamos pegar um pouco de sorvete! Parem! Rápido, Morpho! Eu quero que vire um super-herói! Pega aquele caminhão! A gente tá indo, Geraldo! Rápido, Morpho! Estamos perto! Obrigado, Mila e Morpho! Pronto! Eu peguei todo o sorvete! Não na minha cidade! Vamos pegar eles! Peraí! Eu não alcanço os pedaços! E eu não posso dirigir! A gente pega eles, Morpho! Eu quero que vire um dragão! Morpho! Transforma! Subam, galera! Cuspa fogo, Morpho! Já carregou! Ufa! Sou eu de novo! Bem melhor! E vocês três vão pra cadeia! Obrigado por salvarem a mim e os meus sorvetes! Não foi nada! Todo dia é um dia mágico! Com os bichinhos mágicos! O papai vai adorar o bolo que fizemos pra ele, Morpho! Parece gostoso! O papai trabalha bastante pra cuidar da gente! Ele merece um agrado às vezes! Bolho! Morpho, come bolho! Ei! Solta isso agora! Temos que pegar o bolo de volta! Morpho, morfe agora em uma bala de pular! Morpho, morfa! Devolve esse bolo agora, Orpho! Não, não! Ah! 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 Desculpa, Morpho! Ah! Ah! Orpho, não coma o bolo do papai! Morpho, morfe em um carro de corrida pra pegarmos o Orpho! Morpho! 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 Outra vez! Desculpe, Sr. Vanderbuss! Nós fizemos esse bolo pro papai! Vem pegar então! O Orpho vai estragar o bolo do papai! Temos que pegar de volta! Morpho, morfe em um robô! Ainda dá tempo pro nosso dia ser mágico! Morpho, morfe em um robô! É a terceira vez hoje! Desculpe! Morpho, morfe em um robô! Morpho, pegue o bolo! Muito bem, Morpho! Você salvou o bolo! Depois trazemos um pedaço pra você, Sr. Vanderbuss! Ei! Cadê o bolho do Orpho? Ah! 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 Obrigado! Tomara que não tenha dado muito trabalho! Nenhum trabalho, papai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Esse spray que faz o cabelo crescer vai dar um jeito na minha careca, Borky! Ah! Ah! Não! O que tá acontecendo? Ah! Papai? Papai é peludo! Ah! Ah! Esse negócio não funciona! Ah! Ah! Oi, queridos! Ah! Ah! O monstro! Você está aí! Fica parado! Um monstro peludo? Não na minha cidade! Não é um monstro! É o pão! Fica aqui, Mila! Esse bicho parece perigoso! Corre! Parado! Não vai fugir de mim! Primeiro, vamos pegar aquele borrifador! Depois, temos que encontrar o papai e fazer ele voltar ao normal! Rápido, pro laboratório! Eu não entendo como não funcionou, Sr. Vanderbuss! Eu borrifei na minha cabeça inteira! Mas olha, eu ainda tô sem cabelo! Morpho! Eu já sei como ajudar o papai! Eu quero que vire um macaquinho e depois entre lá e pegue o borrifador! Ai, eu não entendo! Mandou bem, morfo! Ah! Ah! De novo, não! Ah! Ah! Agora eu peguei você! Caramba! Eu, papai! Mila! Eu tô na frente do pet shop mágico! Por favor, vem me salvar! A gente tá indo! Morpho! Eu quero que vire um canguru! É hora de pular! Fica parado aí! Espera! Por favor! Não, não, não! Te peguei! Não! Esse monstro é perigoso! Dá uma resina na van! Morpho! Eu quero que vire um nindache! Morpho! Reforma! Uhul! É isso aí! Boa, morfo! Me leva pra perto do papai! Mais perto! Aí! Não! Pode parar! Volta o meu pai agora! Não é o seu pai! É o monstro peludo! Tem certeza? Obrigado, Mila e Morpho! Eu não entendi nada! Tinha um monstro peludo aqui agora mesmo! Nem percam tempo com isso! Afinal, não funciona! Olhem! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Hoje aprendemos sobre a segurança contra incêndios na escola! Oh, legal! Boa sacada, Morpho! Agora a gente pode ajudar se tiver um incêndio! Fumaça! Morpho! Eu sei como apagar esse fogo! Oh, Vanderbush! O senhor está bem? O Morpho e eu vimos fumaça! Claro! É que eu tava fazendo um churrasco! Ai, desculpa, senhor Vanderbush! É como eles dizem! A segurança vem primeiro! É! Sim! E a fome vem depois! Fique em alerta! Caso alguém precise de ajuda, Morpho! Tá bom! Que cheiro de fumaça! É ali! Morpho! Nós vamos precisar de um caminhão de bombeiros bem grande dessa vez! Tá bom, Mila! Por aqui, Morpho! Vamos usar a sua mangueira pra apagar o fogo! Senhor Vanderbush? O que o senhor tá fazendo aqui? Será que não se pode fazer um churrasco em paz por aqui? Eu só não! Fui mal! Mas é melhor prevenir que remediar! Não tem nada pra prevenir! Até que enfim! Ninguém vai incomodar aqui! Então, que o churrasco comece! Fogo! 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 Dessa vez é um incêndio de verdade! Ele e Morpho! Que coisa boa ver vocês! Parky! Alguém salva o Parky! Morpho! Eu quero que vire um caminhão com caçamba pra gente apagar aquele fogo! Rápido! Pega um montão de areia! Ótima ideia, Mila! Agora joga ela no fogo! Bom trabalho, Mila e Morpho! Obrigada, Bombeira e Stacey! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Aqui! Passa pra mim! Não, passa pra mim! Venha, venha! Ei! 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 Parem de fazer tanto barulho! O Parky e eu queremos tirar um cochilo! Desculpa, Sr. Vanderbools! A gente vai fazer silêncio! Acho bom! Ah! Não podemos mais brincar? Que tal a gente brincar do jogo do silêncio? O que é isso? A gente pode continuar brincando! Só que vamos ter que ficar bem quietinhos! Ah! Desculpa! Aqui! Aqui! Eu tô livre! Passa! Não! Morpho! Vire uma super roupa! Vamos pegar a bola! Nossa! Essa foi por pouco! Vamos cair fora, Morpho! Do que a gente vai brincar agora? De tênis com balão! Opa! Opa! Morpho! Vire um caminhão de bombeiro! Ufa! Morpho! Morpho! Me puxa de volta! A gente devia brincar de outra coisa! Já sei! Morpho! Morpho brinca de bombolê! Morpho brinca de bombolê! Morpho brinca de bombolê! Morpho brinca de bombolê! De novo não! Morpho! Quero que vire um tigre! Transformar! Rápido! Vamos lá! Vamos lá! Morpho brinca de bombolê! Bem melhor! Morpho brinca de bombolê! Sinto ótimo depois da soneca! Foi por pouco! Eu trouxe um presente por terem feito silêncio. Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos. Vejam, minha última invenção. O raio ursinho. Transforma pessoas em ursos de pelúcia. Eu tô tão fofinha. Isso não é demais? Morphle brinca com o mila ursinho. Tchau, professora Paula. Adeus, Mila e Morphle. Agora é hora de voltar ao normal. Ai, não. Minhas patas não deixam eu usar o raio ursinho. Você ouviu tudo isso? Claro, eu amo ursinhos. Ui, pensa que divertido seria se todos na cidade virassem ursinhos bem pequenininhos. Mila, ursinho, é a melhor de todas. Bandidos! Ih, eles pegaram o raio ursinho. Não na minha cidade. Nós vamos parar os bandidos. Morphle, morfem um tigre. Vamos lá! O que é que vocês dois querem? Seus pets mágicos. Quê? Jamais. Ei! Me façam voltar ao normal agora! Parados aí, bandidos! Vocês não vão pegar os nossos pets mágicos. Morphle, morfe agora em um dinossauro assustador! Morphle! Não pensamos direito nisso! Ainda precisamos do raio ursinho. Rápido, pegue os dois! E se transformássemos você em um ursinho? O raio ursinho só funciona em humanos! Ai, não! Agora eu sou um ursinho! Ficou uma gracinha! Ótimo! Agora todos podem voltar ao normal! Melhor assim. Mas não pra vocês dois! Pelo menos eu vou ter um ursinho fofinho comigo lá na cadeia! Me larga! Vai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Vamos fazer um dia mágico! Morphle, morfe por favor em mim! Viva! Agora vista essas roupas e vamos enganar o papai e os nossos amigos! Ah, Morphle, você tá igualzinho a mim! Morphle é Mila! É você, Mila! Não vi você descendo! Deve ser porque eu ainda estou aqui! Ah, é... Então você deve ser o Morphle! Oi, Mila! Você e o Morphle querem brincar? Ah, Morphle não está! Mas Mila brinca! Legal! Vamos lá! Oi, Mila! Oi! Quer brincar de quê, Mila? Você é ótima em pensar em brincadeiras! Ah, ah, ah... Pega, pega! É, legal! Tá com você! Ah, ah! Peguei! Uou! Espera um pouco! Você não é a Mila! É o Morphle! Olhe! O Morphle não está aqui! Então podemos roubar os brinquedos! Ótima ideia! Hi-hi-hi! Uh-huh! Ah! Ei! É nossa bola! Ah! Ah! O quê? Ah! 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 Obrigado pelo bambolê! Uh-huh! Ha-ha! Ah! Devolve! Ah! 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 Mila! He-hi-hi-hi! Ei! Isso não é legal! O que tá acontecendo? Me coloca no chão! Ah! Existem duas! Mila! Sei! Volta aqui! Morpho, você se divertiu sendo eu? Sim, mas Morpho gosta mais de ser Morpho! Todos os dias são mágicos com pet mágico! O que vamos fazer hoje, Morpho? Morpho quer diversão! Isso sim é diversão! Já sei! Morpho, se transforme num caminhão monstro! Caminhão monstro? Transformar! Isso é o que eu chamo de diversão monstra! O que é caminhão monstro? Já sei! Só é dente! Eca! Morpho precisa de água! Morpho, vai brincar! O que foi isso? Isso é legal! Morpho, quero que se transforme num guincho pra levar esse monstro malvado embora! Morpho, é forte! Morpho, para! Morpho, para! Tchauzinho! Bolinhos! Morpho! Morpho, se transforme num maranha gigante! Morpho, transforma! Rápido, Morpho! Atire sua teia no Orpho e pare ele! Morpho! Não está dando certo! Atira mais teias numa roda só agora! Mandou bem, Morpho! Isso é um caminhão monstro, Orpho! Agora vamos nos divertir juntos! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Ah, não! Olha lá! A construtora Mary está destruindo a cidade! Por que ela faria isso, Morpho? Não na minha cidade! Ahu! Acerte ele com o hipno-raio, Yorl! Vai mandar ela derrubar o prédio! Derrubar o prédio! Morpho! Morphe agora em um robô gigante! Para ficar do mesmo tamanho dos prédios! Morpho! Morpho! Agora impeça a Mary de destruir toda a cidade! Morpho! Impede a Mary! Não, Morpho! Ajude ela a destruir a cidade! Está bem, bandidos! Oh, não! O Morpho ficou do mal! Graças a esse hipno-raio que roubamos da Paola, a cientista! Todos na cidade terão que os obedeceram! Queremos sorvete de graça! Sorvete de graça? Papai! Os bandidos estão fazendo todos destruírem a cidade! Como a gente pode impedi-los? Eu tenho um plano! Somos os vilões mais brilhantes! E tudo graças ao hipno-raio! Papai! Agarre os bandidos! Ei! Paola! Pegue o hipno-raio! Com licencinha! Ei! Rápido! Desipnotize o Morpho! Mary! E o policial Freeze! Morpho e a construtora Mary podem reconstruir a cidade, por favor? Viva! Morpho ama construir! Aham! Policial Freeze! Prenda esses bandidos! Por destruírem a cidade, vocês dois vão pra cadeia! Por que todos estão fazendo o que a Mila está falando? É! Por acaso hipnotizou eles? Não fizemos o que a Mila disse porque ela nos hipnotizou! Fizemos porque o plano dela era ótimo! Hã? Forçar as pessoas a fazer coisas que elas não querem? Não é nada legal! Ótimo trabalho, pessoal! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico! Não é mesmo, Morpho? Tchau! Tchau! Tchau.